Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crisica1Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um jogão aí entre Vasco da Gama e Botafogo pela Copa do Brasil. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Obrigado nossos patrocinadores. Solo de um. Mano, Gabriel, XJ, Fiona, Luciano R, Regis Lott, Mister Team. Nossa amiga Catarina. E os demais, obrigado a todos. Obrigado aos nossos amigos. Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje o tempo não está colaborando e a chuva não parou de cair naquele estado. Mas mesmo assim, a gente vê que as torcidas dos dois times não se intimidaram com o mau tempo e resolveram vir a campo para apoiar os times mesmo embaixo da água. A gente só espera que o futebol apresentado pelos times esteja à altura do espetáculo proporcionado pelos torcedores nas arquivancadas. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida compareça em massa. O Vasco da Gama vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo. Qualquer esquema, não só no 4, 1, 3, 3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar com meias, até finalizar com atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Ah, e a partida já começou, hein? Chutou! Gol! Uma gassetada de longe! Golaço com muita categoria! Incrível! Esse é o gol que faz bem para o espetáculo, vai ser um jogaço até o final. É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Benvenuto! Ronda. Ficaram tocando a bola, mas não tiveram objetividade. E a defesa deu um jeito de afastar o perigo. Fez o lançamento para frente. Ronda. O time conseguiu o contra-ataque. Tentou o passe. Calculou bem a batida. Gol! Um foguete! O goleiro nem viu a bola. Foi um gol espetacular! Que categoria, hein? O jogo nem começou e parece que está decidido. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando e sabia que ia ser bom. Dois a zero e o adversário não consegue reagir. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Já passamos nos 15 minutos. Passe para frente. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Ronda. Meteu a bola para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. O goleirão mandou lá para frente. Meteu ali pela direita. Lipe Bastos. Abrei. Benites! Olha o chute! Gol! Que passeio do time hoje! Opa! Que beleza! Um gol atrás do... Seja bem-vindo ao nosso canal, o Chris e Carlton Games. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betting. Aquele jogador Betting sobre este gol que você achou não. Obreguerdo, eu tenho um grande abraço para o nosso líder. Hoje o Luiz está mais toda a falta. Obrigado, meus amigos. O cara está dentro. Onde ele vira-se quebra. João Anderson e os demais, muito obrigado a todos. Obrigado, senhor. O Brasil com a 360. Subiu e meteu a cabeça na bola. Aparentemente, os jogadores não estão falando a mesma maneira do campo. A bola saiu e é só tiro de meta. Benvenuto. Ele mandou a bola para frente. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Lançamento por entre a defesa. Metida de bola por cima. Entregou de graça para o inimigo. Jogou na frente para ver o que dá. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bom primeiro tempo do time, hein? Que se mantém à frente do adversário. Bola enfiada entre a marcação. Aí não. Tem que jogar lá para frente. Abriu ali pela direita. Subiu a alta e tocou de cabeça. Ele tentou aproveitar o cruzamento, mas acabou errando. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não é isso para apagar da frente. O jogo é parado pelo Bandeira. Tem impedimento ali. Iago Pikachu. Dupebastos. Desvio na zaga. É escanteio. E acaba arrumando a casa ali atrás. Jogou para o lado em que estava virado. E pôs ordem na casa. Iago Pikachu. Tentativa de passe, mas houve um forte por ali. Estava bem colocado. Olha o lançamento. Mandou lá para o ataque. Final do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. Que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. 3x0. Foi um grande primeiro tempo. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Não teve nenhuma substituição para o segundo tempo. Vem o passe. Recebeu a bola. A batida. E esse chutinho aí, hein? Vem. Presentinho para o goleiro, hein? Desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Botou para correr. A metida de bola. A posição... Chutou. E está armado o contra-ataque. Ei. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da... Olha a batida! Pegou o goleirão, hein? Linda defesa. Tem horas na vida que a gente precisa arriscar, né? Mas talvez não fosse essa hora. E a defesa afasta a bola. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí, sim, Milton. Ele tem tanto espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! A defesa cortou mais uma vez. Partiram da defesa para o ataque. Benites! A posição é boa. A metida de bola pela direita. Olha que cruzamento. Saltou e tocou de cabeça. Que pesaça! Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Essa, pensando bem, não quero ver não. Tentou o passe. Apareceu bem na hora. E lá, por cima, subiu! Estava tudo aberto para ele marcar. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Onda. Mandou por cima. E o time parte em contra-ataque. Jogou a bola lá para frente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Mandou a bola ali pela esquerda. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. Abriu o jogo pela esquerda. Procurou alguém ali na frente. E ele vai para o... Vem a batida! Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Abriu o jogo pela ponta. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Meteu ali pela esquerda. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O bando é a ponta de volta. Ele chegou com todo e acabou. O bando é a ponta. Então, arado a ponta. No chない organize. Seis em36x. Arado a ponta. Golda o perigo. Castanto. Bola enfiada entre a marcação. Abriu pela esquerda. Benevenuto. Meteu um bico nela lá pra frente. Ronda. Chutão pra frente. Meteu ali pela esquerda. Benites. Vem o passe. Bola pro meio da área. E a defesa afasta o perigo.